A luz que ilumina o céu, me faz exaltar o lar Meus olhos se amem pra ver, a imensa beleza no ar Estrelas e lua brilhando, poeta tentando explicar Palavras não tem pra dizer, divina profunda, sei lá O amor é fácil, coesia, razão eterna pra viver Mas se for pra definir, como é lindo o ar Só com ela não combina, é bom desfrutar Da beleza que a luz do ar, melhor é viver Poder cantar e ressaltar Que não é só a estrela e a lua Também vejo o brilho do sol refletido no mar É bom desfrutar, é bom desfrutar Da beleza que a luz do ar, melhor é viver Poder cantar e ressaltar Que não é só a estrela e a lua Também vejo o brilho do sol refletido no mar A luz que ilumina o céu, me faz exaltar o lar Dois olhos se abrem pra ver, a imensa beleza no ar Estrelas e lua brilhando, poeta tentando explicar Palavras não tem pra dizer, divina profunda, sei lá Pro amor é fácil, poesia Razão eterna pra viver Mas se for pra definir, como é lindo o ar Só com ela não combina, é bom desfrutar Pra beleza que a luz do ar, melhor é viver Poder cantar e ressaltar Que não é só a estrela e a lua Também vejo o brilho do sol refletido no mar É bom desfrutar, é bom desfrutar Da beleza que a luz do ar, melhor é viver Poder cantar e ressaltar Que não é só a estrela e a lua Também vejo o brilho do sol refletido no mar Também vejo o brilho do sol refletido no mar Também vejo o brilho do sol refletido no mar